Bom, deixa eu entender um pouquinho aqui, eu vou falar com vocês mais ou menos uma hora, vocês nem vão notar, vai ser com anestesia, quando vocês verem, já terminou. Quem aqui porventura ainda não casou, levante a mão, namorado, noivo, levanta aí a mão assim, glória a Deus, Deus abençoe vocês e preste atenção no que eu vou dizer, você está em um dos lugares mais importantes da sua vida, porque você ainda não casou, ou seja, isso dá tempo de você dizer não, não quero, chega, basta. Quem aqui já casou, levante a mão. Para vocês, já era. Casamento não tem rota de fuga, casamento não tem saída de emergência, eu vou explicar isso aqui para vocês hoje, mas, vamos lá. O que é o casamento? Na verdade, uma definição minha para casamento, é um momento marcante onde dois universos se chocam. Um dos primeiros livros que li, para falar de família, quando comecei a desconfiar, que era isso que Deus estava me conduzindo, foi, homens são de Marte, mulheres são de Vênus. Uma literatura que tinha o propósito de falar de planetas diferentes, de pessoas que iriam ter um encontro, uma venusiana e um marciano, e que pautado naquele encontro, naquela visão, eles resolveriam se unir e estabelecer um novo núcleo familiar agora na Terra. Ela com seus valores, com seus hábitos, suas maneiras, e ele com as dele. E quando os universos se chocam, nós precisamos ter muita maturidade. Nós vemos hoje, casais se divorciando, mas eu não considero desse, ou esse, o maior dos males. Para mim, o maior dos males, são aquelas pessoas que não se divorciam, de fato. Ali, não vão lá no cartório e assinam um documento, mas são aquelas que vivem juntas, até que a morte os separe. Simplesmente porque se sentem desconfortáveis, e não em se separar, mas em mudar para trazer uma novidade de vida para o seu casamento. Hoje, muitas pessoas dizem, é assim mesmo. Mulher é desse jeito, homem é desse jeito, vovó já dizia, mamãe me falou isso, e eu não acredito mais. E o grande problema não é o que nós estamos vivendo, é a lição que estamos oferecendo, porque vivemos num ambiente geracional. Tem uma nova turminha prestando atenção em nós. E pasme vocês, se eu estivesse aqui no encontro de adolescentes e jovens, e perguntassem, quantos não querem casar? Você pode ter certeza que mais da metade levantaria a mão. E por que você não quer casar? Porque o exemplo que eu tenho de casamento, não é dos melhores. porque a proposta que eu vi meus pais viverem não é das melhores. Então, eu vou optar por não me casar. Então, deixa eu falar algumas coisinhas antes de entrar na mensagem. Primeiro, para que você que já está dentro, use as informações como um processo terapêutico para te ajudar. Para você que ainda não casou, use as informações como uma instrução preventiva. Para olhar para a piscina e ver se tem água antes de mergulhar. Porque tem gente que pula primeiro para ver se tem água depois. Aí me perguntam, pastor, o que é que eu fiz? Eu falo, casou. E agora? Hashtag, chupa essa manga. Vou fazer o quê? É lógico que eu vou falar de regras. Porque na regra, por exemplo, o homem é mais forte que a mulher fisicamente. Mas tem exceção. Na regra, a mulher fala mais do que o homem. Mas tem homem que fala mais do que a mulher. Lá em casa é assim. Eu sou mais falante. Eu sou encrenqueiro. Eu sou o perturbador de Israel. Fico furtucano. Se eu chegar em casa, chateado e falar para a minha mulher, não quero conversa. Conversa. Acabou. Ela não fala comigo. Se eu chegar em casa e ela falar, não quero conversa. Eu falo, o que aconteceu? Fala comigo agora. Se abre. Eu sou seu amigo. Me conta. Me diga. E aí, o inimigo nem precisa ir. Até porque eu já estou lá para fazer o papel. A maioria das pessoas que estão casadas, não estão casadas com a pessoa errada. Elas estão agindo de maneira errada, ao lado da pessoa certa. No meu gabinete, eu tenho um baleiro. Sabe o que é baleiro? Aquele negócio que gira assim. Porque quando algum casal chega lá com um problema muito superficial e infantil, eu não dou conselho. Eu dou bala e pirulito. E falo, leva aí, chupa um de moro. E outro de uvo, que quando chegar em casa, acabou o problema. Há um tempo atrás, me ligaram que um casal ia separar. e eu corri lá para ajudar, fazer uma intervenção. Cheguei lá, ele estava arrumando as coisas. E aí, eu falei, o que houve? Ela falou, pastor, ele vai embora. Pastor, faz alguma coisa. Ele vai. E ela falou, o pastor está aqui. Lavei ele. Falei, ô querido, estou indo embora, pastor. Chega. Basta. Hoje foi o fim. Eu falei, nossa. O que aconteceu? Nós brigamos. Eu falei, por quê? Ele falou, por quê? Eu falei, é por quê? Ele falou, por quê? Eu falei, é por quê? Ele falou, eu só quero saber por que nós brigamos. Aí, ele olhou para ela e falou, por quê que nós brigamos. Ele não sabe. E pior, ela falou, nós brigamos porque aconteceu um negócio aí. Eu falei, é isso que eu quero saber. Que negócio? Eles não sabiam. No final, sabe o que ele falou para mim? Pastor, por que nós estamos brigando? Não é importante. O importante é que nós estamos brigando. O cara ia embora de casa. E quando ele chegasse lá fora, ele ia falar, por quê que eu saí mesmo? Você está rindo dele? Dá uma olhada para o seu. Muitas vezes, no final de uma discussão, nós não lembramos nem. Por quê que ela começou? Então, quando os dois universos se chocam, querido, é um grande desafio. E nós precisamos estar ferramentados para lidar com isso, porque casamento não é brincadeira. Eu vim te dar algumas notícias boas e também vim te dar algumas ruins. Está certo? Então, a primeira colisão, ela é de ordem cultural. Me ajude aí, eu sempre brinco com isso. Vamos fazer um café. Como é que faz café? Bota água para ferver, sim ou não? Bota o pó na água, sim ou não? Sim ou não? Bom, vamos tentar fazer o café de novo. Porque ele já, já vai esfriar isso. Bota água para ferver, sim ou não? Bota o açúcar na água. Vai dar ruim. Está ruim de nós fazer o café. Bom, se eu boto a água primeiro, o pó depois, o açúcar na água, e passo lá, e que no final, o que que fica pronto? Então, qual é o problema? É que no infeliz, dum lá, sabe, a minha gera, aquela senhora que você deixou os filhos hoje, sabe, supervisora do Butantan, lá, te ensinou a fazer de um jeito, e lá, o outro aprendeu. E me parece que a imaturidade diz, que para um está certo, o outro precisa estar errado. Por que é que para mim está certo, ou minha esposa tem que estar errada? Por que é que nós não podemos estar certos em áreas diferentes? Segura a onda, irmão. Já, já, a sua mulher começa a bater. Escute só. Às vezes, o grande conflito é, eu estou certo. Não está, quem está certo sou eu. Eu acho o maior barato, os dois camaradas que vêm na rua, e vão entrar na mesma casa, bêbado, e aí um olhou para o outro e falou assim, vai, 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 quem mora aqui sou eu. Trinta e dois anos que moro aqui. Sabe como, quando não sei onde é a minha casa, o outro falou, rapaz, se você botar a mão nesse portão agora, eu te enrebento. Que quem mora aqui sou eu, minha família tradicional aqui desse local. coloque só. Aí a porta abriu, uma mulher apareceu e falou, bonito, hein? Pai e filho brigando. Os dois moravam lá. Porque tem ocasião que os dois estão, certo. Tem ocasião que os dois estão, e tem ocasião que um, e o outro está errado. normalmente esse que está errado, normalmente, é o homem. Por quê? Porque ele nasceu, porque a mãe, por qualquer coisa, porque o homem sempre é o real, infrator. Então, nesse jogo, dos universos, você já é um perdedor. escute só, hábitos. As pessoas têm a maneira, é cultural. Gente, casar já é um grande desafio. Coisa que nós fazemos, na época de solteiro, que é cultura, é um hábito, sabe, das pessoas, horários, maneiras de fazer as coisas. Vamos aqui, dormir. Gente, pensa num negócio tranquilo, é um solteiro dormir. Por quê? Porque o solteiro dorme como ele quer. Luz acesa, luz apagada, televisão ligada, janela aberta, pelado, vestido, com coberta, cabeça para cima, cabeça para baixo, ventilador. Sim ou não? Casa. Não casa, um quer televisão ligada, outro não quer. Um tem problema com o escuro, lá em casa, por exemplo, eu preciso dormir com alguma fonte de luz acesa. Por quê? Porque disse Deus, haja luz. Tem algo de errado em querer luz? Que diga o vagalume. Só que eu casei com uma mulher que não gosta de luz. Prima da Elvira. para ela tem que estar tudo apagado. Está errado ou está certo? Isso. E eu que quero luz? Estou errado ou estou certo? Errado ou uma ova? Eu estou é certo. Então, o que é que eu fiz? Botei um ar-condicionado com aquele ledzinho pequenininho, quase um precipitivo, a olho nu, que fica o meu ponto de contato, porque parece que eu estou cego. Quem aqui gosta de dormir com a luz acesa, assim, com a luzinha de fundo, levanta a mão. Isso. Servo de Deus. Quem aqui gosta de tudo escuro, escuro? É isso aí, querido. O inimigo está solto. Não é se está certo ou se está errado. Aí, um dia, eu voltei de viagem. Ela apagou a luz. Eu olhei para a parede. Quede. Eu falei para ela. Amor, a luz queimou. Ela falou. Não, coloquei um adesivo. Você está rindo? Quem aqui gosta de dormir garradinho, assim, levanta a mão. Quem aqui se botar a mão em tudo, dá uma coceira, um troço esquisito. Levanta a mão aí, por gentileza. Lá em casa, isso deu certo, porque nem eu, nem ela gostamos. Nós só juntas por rolo. Como o rolo é de tempos em tempos. Terminou, vai para lá, que Deus te abençoe, graça e paz. A paz do Senhor. Não sei qual é a sua denominação, nem o seu cumprimento. Ok? Você está rindo, mas é sério. Uma vez eu falei com ela, que eu vi na televisão, a mulher que deita-se no peito do homem, bonito, né? Falei para ela, deita aqui, menino. O cabelo esquenta. Eu falei, deita lá no travesseiro mesmo, vamos embora. Vamos voltar para a vida antiga. Então, hábitos, maneiras, se chocam, horários. Um acorda cedo, outro tarde, um dorme tarde, o outro cedo. Parece coisa de feitiço, de ácla. São coisas que nós precisamos olhar, como se comunica, como é que fala com o homem, como é que fala com a mulher. O universo masculino, ele é prático. O homem não olha para falar. Porque, aqui, capta quase tudo. Se tem aqui um homem falando um troço sério comigo, provavelmente eu vou estar assim, ó. E o outro vai continuar falando, porque sabe que eu estou escutando. Porque o homem não fica olhando. Nossa. Você é louca? Isso não faz parte. O oposto da mulher. Que precisa olhar quando fala, porque comunicação feminina, universo feminino, é audiovisual a comunicação. Elas interagem, se comunicam, sabe, formiga. Feromônio, alguma coisa desse tipo, abelha. Eu não sei. Ok? Aí a mulher casa com o homem e quer que ele converse com ela. Como se ele fosse mulher. Sério, menino. Que isso? Nossa, fiquei bege agora, garota. Isso não é homem. Você está rindo? Aí você vai conversar com sua esposa. O que o universo feminino fala? Olha para mim, que eu estou falando contigo. E o que ele fala? Eu escuto aqui. Pode falar que eu sou capaz de repetir tudo. E ela fala, eu não quero que você repita, senão eu falaria num gravador. Eu quero que você interaja comigo. Tem algo de errado? Não, gente. Para de botar defeito nos outros. Isso é acessório. Já vem de fábrica. Foi Deus que colocou. Vai com três mulheres no shopping, uma quer ir no banheiro. Menina, vou no banheiro ali. Vão? Como vamos? E sabe o que elas falam? Vão, menina. Vamos lá. Vai às três para o banheiro. Há ocasiões que uma senta no troninho e bate papo com as outras. E quanto faz? Isso é uma nojeira. Eu queria perguntar a você, homem. Se você está com dois amigos num bar e um deles fala assim, vou no banheiro, vão? Você falou, você é louco, maluco. Já bebeu demais? Cinco mictórios num banheiro. Tu entra, tem um cara urinando nesse. Tu vai onde? No último. E vai assim, ó. De palhaçada comigo aqui dentro, que você vai ver se eu não pranto a mão na sua orelha. O comportamento é diferente. Gente, aprenda a se comunicar. Aprenda a descobrir o código. Qual é o código de comunicação? Eu vou conversar com um surdo. Qual é o código de comunicação com o surdo? As mãos. Certo? Esse é o código. Eu vou me comunicar com uma criança. Como é que eu me comunico? Numa linguagem infantil. Fala com o titio. Ah, bebezinho. Porque é que você acha que seu cônjuge não tem um código. Muitas pessoas têm que se comunicar sem descobrir primeiro o código. E acabam se atrapalhando na comunicação. Acham que o óbvio não precisa ser dito. Mas deixa eu lembrar para você, o que é óbvio para uma pessoa, nem sempre é óbvio para todos. O importante não é o que você fala, é o que o outro entendeu que você quis dizer. É importante entendermos isso. Então aprenda a se comunicar, querido. Porque é conversando que a gente se desentende. Muitos casais não conseguem bater papo. Ah, pastor, nós conversamos muito. Eu não quero saber se você conversa muito. Eu quero saber a pauta do assunto. Porque tem gente que fala muito dos filhos, fala muito da igreja, fala muito do trabalho, fala muito disso. Mas nunca fala muito de nós dois. Não é se eu converso muito com a minha esposa que define. Não é isso. É que tipo de conversa, que tipo de assunto, qual é a pauta. Aprender, se você tem uma mulher, tem que olhar o olho no olho, maluco. Ah, não quero, pastor, porque eu não gosto. Casa com homem. Às vezes sua mulher vai falar, você está cansado. Reúne as forças. Fala, querida. Pode falar que eu estou aí. Não, porque isso... E você vai, sério? O que é isso, garoto? Nossa, e o que você fez? Vai jogando lenha nessa fogueira. Quando ela começar a espumar aqui, que está acalmando. Bom, você não quer escutar. Ah, você não gosta de escutar, não. Ah, o Ricardo escuta. Ricardo é tão tencioso. Está rindo, mas é sério. Muitas pessoas se atrapalham e não têm habilidade nenhuma para conversa. Por quê? Porque, preste atenção, ambiente de diálogo. Primeiro, repita comigo, nunca fale quando estiver nervoso. Quando você está nervoso, você respira menos. Seu cérebro recebe menos oxigênio. Então, não há coordenação entre o que você pensa e o que você fala. Por isso que, às vezes, seu marido fala com você assim, ó. Fala, macho. Fala, macho. E sabe como é que a senhora fala? Eu não estou gritando. Porque a hora que eu ficar nervosa, você vai ver. Você fala, eu vou matar essa praga que está gritando. Ela está gritando sim ou não? Sim ou não? Mas ela sabe que está gritando? Porque ela ficou? Ficou nervoso. E você, quando fica nervoso e fala um montão de besteira com ela? E aí, depois que a discussão acaba, ela começa a chorar. E aí, ela fala assim... Eu queria saber por que você falou aquilo comigo. Sabe o que ele fala? E aí, ela... Eu... Eu não falei nada disso. Você está ficando... E ela fala, isso é um covarde. Cachorro. Ele falou sim ou não? Mas ele lembra? Porque ele estava... Então ficou nervoso. Cala essa boca. Tem muitas confusões que não precisam de palavras. Precisa de silêncio para equacionar. É assim que funciona. Você lembra quando a Maria ficou grávida? Que o anjo apareceu lá? Pensa que furdonço. O anjo falou, aí dona Maria. Você vai ficar grávida. A Maria falou, não rola. Deixa eu explicar ao senhor que o senhor é anjo e não sabe como é que esse negócio acontece. Para ficar grávida tem que ter relacionamento. E eu sou virgem. O anjo falou, isso não é problema porque o Espírito Santo vai engravidar a senhora. Maria falou, beleza. Mas quem é que conta para o Zé? Pensa. Zé! Chega aí, menino. Novidade. Estava aqui em casa, menino, um anjo apareceu. Não engravidou eu, menino? Querido. Isso é a da Maria da Penha. Ela podia explicar? Sim ou não? Então ela não explicou, ela ficou quietinha. Porque tem coisa que se resolve no silêncio. É assim que funciona. Outra coisa, cuidado com ironia. Porque tem gente que é expert, ironia, na hora de falar. Ou na hora de expressar. A mamãe está vindo aqui, amor. Sério, nossa. Nossa, que beleza. Crianças. Sua avó está vindo. Quem já teve uma discussão calorosa à noite? Porque normalmente é o horário que elas acontecem. E dentro de casa, porque na frente dos outros. Querido, você já ouviu a expressão? Roupa suja se lava, hein? Esquece isso. Deleta. Roupa suja a gente lava na frente dos outros. Por quê? Porque na frente dos outros nós somos tão gentios. Se sua mulher falou alguma coisa que você não entende na frente dos outros, sabe como é que você fala? Querida. Por gentileza, você poderia repetir? Para ver se eu entendi. Se você está em casa, fala de novo. Você está rindo de quem? De tu. Ironia. Altas horas da noite, os dois discutindo. Um resolve ficar quieto. Ou então um resolve fazer assim, ó. Você está certo. Não, 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 não. Você está certo. Errado aqui sou eu. Quando alguém faz isso, está a vontade de você fazer o quê com a pessoa? Esganar assim, não dá? Pois é. Aprenda a se comunicar. Descubra. Certo? Está aí oferecer diversos cursos para ajudar você a evitar o impacto desse choque que é o casamento. Trazendo consigo dois universos. E para mim entrar na mensagem que eu ainda não comecei a pregar. É porque o assunto é profundo. Já, já eu vou provocar as dores. Sexo. Pense num troço maneiro. Sexo. Sexo. Fala assim, sexo. Olha para o seu cônjuge e fala. Sexo. Agora fala com ele assim. Eu lembro desse assunto. É algo que a gente fazia. Você está rindo de quem? Olha para mim. A palavra sexo sempre teve problemas ao longo da história. Alguém demonizou o sexo. E pense num troço maneiro. É sexo. Deus fica muito aborrecido com quem faz sexo antes de casar. Então, se tu ainda não casou, segura. Mas Deus fica muito aborrecido com quem não faz depois que casou. Entendeu? Porque sexo foi feito para ser feito. Quem fez o sexo? Deus. Ou será que Deus fez o homem na hora de fazer o pênis? Falou. Sitanais. Chega aí, pega um pouco de barro e faz assim. Que loucura é essa? Quem foi que demonizou isso? Eu não sei. Sexo é uma? Benção. Posso ouvir uma? Bem aí? Isso. Então é só fazer. Por que que nós não faz? Porque lá em Vênus. Lá no mundo das donas. O sexo. Ele é motivado por algumas coisas que não acontecem em Marte. Por exemplo, o marciano faz sexo por quê normalmente? Porque quer fazer quando? Qualquer hora. Onde? Qualquer lugar. E o quanto? O pouco que ele conseguir. Porque para um homem, o importante não é fazer sexo, é falar para os outros que nós faz. Um senhor de 85 anos acordou de manhã com um instrumento e falou para a véia dele, minha véia, olha aqui. A véia falou, amor, vem cá. Ele falou, vou ali na esquina mostrar para os amigos. Porque no universo masculino, infelizmente, queridas mulheres, a história vale mais do que o fato. Isso é cultural. Por isso que o homem não quer saber se ele está barrigudo, se ele está velho, se está careca. O que eles querem saber? Porque para que vale um homem cabelo? Você está rindo, mas é sério. Mulheres gostam de fazer sexo, sim ou não? Sim ou não? Sim. E por que que não fazem? Normalmente porque o serviço é ruim, ou então o estresse é grande. Porque mulher para fazer sexo, ela tem que estar relax. E o dia é estressante. É filho, trabalho, casa, sei o quê, celular, isso, aquilo, outro. Tudo estressa, mulher, tudo estressa, tudo estressa, tudo estressa. E a vida do homem é estressante. O que motiva o homem a fazer sexo é estresse. Se ele estiver estressado demais, não faz o que o bigolim. Estou falando para a casal. Se já vier alguém em casa aí, tira as crianças. Então preste atenção, o cara está num dia estressante. O que ele está pensando? Maluco, a hora que eu chegar em casa, eu vou arrebentar aquela mulher, meu. Caraca, hoje eu estou uma pilha de nervo. Em contrapartida, a esposa está olhando e dizendo assim, cara, estou doido para encontrar com o meu marido, preciso desabafar, preciso falar com ele. Abriu o meu coração. Aí quando os dois encontram, ele fala, estou estressado. Ela fala, ele também. Ela fala, ele fala, vão? E ela fala, vamos para onde? Fazer um amor, mas pelo amor de Deus. Eu não estou nem pensando nisso. E aí ele fica doido. Como é que alguém pode estar estressado e não pensar em sexo? Porque no universo do homem é assim que funciona. Então se você quer pegar a sua mulher, você tem que desestressar ela. E como é que mulher desestressa? Falando. Você deixa ela falar. Ela muda de assunto assim, porque você nem entende. Amor, o pneu do meu carro furou. Minha carteira, eu acho que está vencendo. Mamãe não passou bem. A filha da vizinha fugiu. O gás acabou. O cachorro aí está sem ração. E o marido? Cachorro, mamãe, fugiu. A cachorra da mãe dela fugiu. Você está rindo, mas o assunto é sério. Então a mulher gosta de sexo, sim ou não? Mas elas gostam de qualidade. Por isso depois de uma noite maravilhosa de sexo, a mulher acorda assim. Nossa, foi bom demais. Qualquer dia desse, temos que fazer de novo. O marido dessa mulher acorda assim. Aí, maluco, essa noite eu rebentei a boca no alau. E hoje à noite eu vou rebeter. Falar de sexo ainda é um grande desafio, por quê? Porque muitas pessoas levam para o lado pornográfico. Falam em sexo, é pornografia. Você pode ter uma vida sexual limpa. Limpa, santa e prazerosa. Você fazendo sexo e os anjos ao redor. Vai, maluco. Vai, maluco. Vai, maluco. Vai. E o satanás ao derredor. Faia, faia. Século XXI. Homem, Jesus do céu. Eu acho que eu vou ter que voltar outro dia. Escute só. Século XXI. Ainda tem gente que não olha para sexo de uma forma madura. Um tempo atrás, muito tempo atrás, me apresentaram umas bolinhas explosivas. Lubrificante. Falei, esse troço é de Deus, isso? Salvei um casamento. Uma dona falou comigo, pastor, eu vou me separar. Por quê? Porque eu estou com uma disfunção hormonal. E me deu um ressecamento vaginal terrível. A penetração está me machucando. E meu marido está achando que eu tenho outro. E eu não tenho, pastor. Eu sou uma mulher direita. Ela me machuca. Falei, eu vou ajudar a senhora. Ela falou, me ajudar? Eu falei, eu estou com uma bolinha explosiva aqui com a embalagem. Vou dar para a senhora. Encontrei com a dona depois. Sabe o que ela falou comigo? Pastor, eu estou em uma explosão total. Isso aí, cara. Maturidade. Homens com problema de ejaculação precoce. Tamanho de pênis. Você diz, o cara falou, pastor, para o senhor eu falo que o senhor é doido. Falei, o que é que foi, meu filho? Ele falou, eu tenho um pintinho pequenininho. Falei, meu filho, qual o problema? O prazer da mulher está logo na entrada da vagina. Mais vale um pequenininho brincalhão do que um grandão bobão. Você consegue entender? Tratar de uma forma leve sobre assuntos delicados para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Porque Deus quer que você viva o sensacional, o incrível nessa terra. Você não precisa trocar de mulher e de marido. Você precisa trocar de mente. Ah, pastor, ejaculação precoce. Meu filho, entra na internet, entrega na sua casa um negocinho assim, ó. Que você passa nele assim, e ele fica, quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Você consegue entender? Pare com essa mente. Não estou falando de pornografia, não, gente. Meu negócio aqui é trazer santidade. Intimidade, falar com a sua esposa. O que você gosta, querido? Aí ela fala, me joga na parede, me chama de lagartixa. Tem moleque que não tem intimidade para falar com o homem. Amor. Ô irmã, será que esta noite poderíamos coabitar? Você é louco? Não pode fazer carinho, não pode estar lá. O Salomão escreveu, o seio da esposa é um cacho de uva. O que é que nós fazemos com uva? Pisa para fazer vinho. É ou não é verdade? Você faz o que com uva? Eu falo assim, chupa. O senhor é doido. Tem que ter liberdade. Ah, pastor, mas eu estou barrigudinha. Deita de bruxo, santa. Pézinho para cima que a barriga some, efeito especial. Acabou. O que não pode é dar uma brecha para o inimigo entrar. Você entende? Diálogo, gosta disso. Ah, pastor, pode fazer sexo oral? O que é isso? De hora em hora? Eu sei sua esposa, irmão. Senta com ela e diz, querido, o que você acha? Ela fala, para de palhaçada. Que nojo, eu vou botar a boca nisso. Nada. Então, não é se é pecado ou não. Para que haja um relacionamento sexual sadio, tem que ter conivência. Os dois têm que querer. Não é um só não, senão é estupro. Ninguém é obrigado a fazer o que não quer, mas de repente você conversa com a sua esposa. E aí, querida, o que você acha? E ela fala, eu sou meia doida, hein? Eu boto a boca nisso aí. Aí ele fala para... Se você botar, eu boto também. Aí, se é para endoidar, vamos criar um manicômio. É vocês dois. Pelo amor de Deus. A pornografia está assim, ó. E sabe o que é pior? Os caras assistem pornografia, que normalmente isso é um hábito masculino, e pensam que aquilo é verdade. Aí ele quer que a mulher dele tenha o desempenho daquelas donas da pornografia. Aquilo é ficção, maluco. Você sabe por que aquelas mulheres gritam? Porque está ganhando dinheiro. Dá dinheiro para a sua mulher que ela grita também, maluco. Pelo amor de Deus. Não use uma medida que não é real para o seu casamento. Sua mulher não grita daquele jeito, nem se você pingar vela nela, irmão. Tira essa mentalidade doentia. E pior, tem uns homens que acham que se a mulher assistir, motiva. Não bote sua mulher para ver pornografia. Não bote. Ok? Primeiro porque ela vai ver aqueles caras com aqueles pintos que parece que come ração. Depois não vai querer fazer nada com esse ganizazinho seu. Vai por mim. Você está rindo? Não tem problema. O propósito é esse. Mas o meu propósito, muito mais que tirar um sorriso seu, é fazer com que você saia daqui o marido melhor do que você entrou. Uma esposa melhor. Isso é possível. Amém? Então, até agora eu fui você rir. Deixa eu usar os meus minutos aqui, para te explicar o que é casamento. Ah, pastor, eu já casei. Pois é. Mas eu vou falar assim mesmo. Uma informação que você deveria saber antes de entrar. Ok? Então, eu coloquei um título, perigo. O casamento exige um alto nível de atenção. O que é casamento? Apesar de hoje não ser mais uma instituição, no que diz respeito ao direito, mas eu coloquei ainda como uma, porque eu considero. Casamento é uma instituição criada por Deus, com autorização de unir duas pessoas, de forma vitalícia, independente de onde ele foi celebrado. O casamento, o casamento, onde? No catolicismo, no espiritismo, na feitiçaria, no ateísmo, no cristianismo, no ambiente muçulmano, no budismo, em qualquer lugar que duas pessoas se casam, o casamento tem a autoridade de unir essas pessoas para sempre. Deixará o homem, pai, mãe, apegar-se a sua mulher e serão ambos uma só carne. Por isso, pare com esse negócio de, ah, eu me casei lá, o que Deus uniu, o homem não? Será que foi Deus que me uniu? Se você casou, o casamento tem autoridade para te unir. Não foi Deus que te uniu. Ele criou o casamento para te unir. Se você não prestou atenção, o problema é seu. Ok? Então, qual é a duração do casamento? Qual é a duração? Para sempre. Pelo menos nessa vida só. Depois que você for embora, não tem não. Mas aqui casou. Diga para você que é casado, olha para essa mulher que está do seu lado aí e diga, eu sou casado com você para sempre. Vou com você até o fim, ou na alça, ou no caixão. Minha preferência é ir... Completa aí, eu sei agora que eu... Para ficar bonito nessa noite, diga, eu quero morrer primeiro. É mentira, mas a gente vai tolerar. Então, é para sempre. Pense antes de... Porque a duração, gente, é para sempre. 20 anos. Quem tem mais de 20 anos, levanta a mão aqui. Baixa a mão. Quem tem mais de 30? Isso. Mais de 30 anos de casado? Quem tem mais de 40? Mais? Mais de 40? Mas tem quantos anos, irmão? Quantos anos de casado? 44? Aí atrás tem quatro. 45 anos de casado, maluco. Você dá um aplauso aí para essa turma aí, ó. 44 anos pegando a mesma mulher, no final do culto, vou dar uma carteirinha de tarado para vocês. É extraordinário, gente. É para sempre. Sempre, sempre, sempre. Deixa eu te dar mais uma informação. Agora eu vou correr um pouquinho. O que que o casamento é? Um contrato de exclusividade. Enquanto tu não casa, tu pode escolher qualquer um. E depois que casou? Enquanto não casou. Depois que casou. É exclusivo. É uma mulher só. O Salomão tinha mil. Dane-se. Tu não é Salomão? E o cara também é sábio e tinha mil sogras. Que maluco é esse? Você está entendendo? É exclusivo. Isso deveria ter visto lá na cultura. Quando eu comecei a falar o que que a pessoa pensava e sabia sobre. Fidelidade. E homem, irmã, não esquenta não que ele é bobo. E olha, às vezes vem uma mulher bonitona lá. E olha, porque nós somos escandalosos. Mulher gostosona assim, nós fazemos assim às vezes, ó. Caraca, mano. Deus foi bom para alguém, ó, na verdade. Tem mulher que fica irritada, porque o homem normalmente é visual. Mulher não. Você pensa que sua mulher não olha para outro homem? Sabe de nada, inocente. É que mulher, ela é dissimulada. Ela vem com o marido assim, ó. Vem um homão bonitão, ela faz assim, ó. E o cara passa e ela nem olha. Três olhadas de dois segundos. Primeiro, ela escaneou o malandro. Segundo, ela comparou contigo. Terceiro, ela te reprovou. E o melhor de tudo é que você nem notou. Isso é que é legal. Mas é um contrato de exclusivir. Como eu vou entrar nele, então? Como eu devo entrar num casamento? Se ele é vitalício? Se ele é um contrato de exclusividade? Primeiro, provavelmente, quando você entrou neste lugar, antes do evento terminar, você observou por onde você sairia. Porque, todas as vezes que entramos num ambiente, o nosso instinto, ele busca olhar e mapear por onde nós entramos, para descobrir se nós temos condições de sair. Então, antes de entrar num casamento, você deveria saber como é que faz para sair dele. Porque se ele é vitalício, se ele é um contrato de exclusividade, a proposta é exclusiva, você precisa descobrir como é que sai. Porque entrar pode ser muito fácil. Mas como é que eu saio disso? Quem já não entrou numa fila de montanha-russa? E quando estava lá? Não vou não. Não dá para voltar. Agora eu vou. As pessoas me perguntam, pastor, por que pessoas se divorciam? Pergunta errada. A pergunta certa é, por que elas se casaram? Porque pessoas só se divorciam, quando o motivo que as uniu é mais fraco, do que a força que está sendo empregada para separá-los. Porque quando o motivo que te une, ele é forte, inevitavelmente. A corda que sustenta o casamento, ela é de multifilamentos. Ah, o amor. O que é amor? Não dá para resumir uma palavra só. Sabe? São múltiplos filamentos que se entrelaçam e sustentam o todo. As pessoas se atrapalham no que diz respeito a isso, incompatibilidade de gênero. Nossa, o nosso amor acabou. Eu não amo mais. Ah não, então deixa eu te explicar como é que funciona. Primeiro você admira a pessoa. Depois você busca contato. E se o contato se estabelecer, você respeita. E depois que você admirou e respeitou, então você começa a desenvolver amor e se casa. Se isso for terminar, o amor é o último a ir embora. O primeiro a ir embora é a admiração. E você começa a não admirar mais a pessoa. O corpo dela é feio, as ideias dela é feia. Você começa a não respeitá-las mais. Respeitá-la mais. O diálogo é pejorativo, ele é agressivo. Ou então você foge do diálogo buscando o silêncio. Então antes do amor ir embora, a admiração e o respeito já foram. Então se a admiração e o respeito do seu casamento já foi, liga o sinal de alerta e resgata ele, porque o amor é o último a ir. As pessoas estão lidando com coisas sérias, de forma totalmente equivocada. Eu sou da roça e quando eu era garoto nós tomávamos banho de rio. E todas as vezes que eu e os amigos chegávamos num poço que nós não conhecíamos, ou chegávamos num poço conhecido, depois de uma enxurrada, de uma chuva forte. Nenhum dos meninos mergulhava. Era protocolo. Sempre dois de nós entrávamos no poço, principalmente se as águas estivessem turvas e mergulhávamos vagarosamente. Íamos tateando com a mão o fundo ou com os pés. Para descobrir se durante aquela enxurrada, um tronco, uma pedra, um galho, alguma coisa não se deslocou. Para que quando nós pulássemos de cabeça, não tivéssemos um atrito com aquilo, que antes não estava lá, mas agora estava. Ou para que nós não nos feríssemos por estarmos num ambiente que para nós era novo, mas nós mergulhávamos como se tivéssemos a segurança de que não tinha nada lá. É isso que as pessoas fazem. Elas mergulham nos relacionamentos interpessoais e aqui falando do conjugal. Sem saber nada sobre as outras, quebram o seu pescoço, se ferem, se machucam. E você sabe o que é pior de tudo isso? É que depois de se ferirem, de se machucarem, normalmente descartam esse relacionamento e vão para o próximo. E sabe o que vai acontecer? Na maioria das vezes. Vai ter os mesmos problemas que teve no anterior. E a maioria das pessoas, elas mudam de relacionamento, dizendo que o outro é culpado na totalidade sobre o fracasso. Se o outro é culpado de uma forma total, eu não tenho culpa nenhuma. Se eu não tenho, eu não preciso reparar meus posicionamentos. Então, eu entro no novo relacionamento da mesma maneira que eu saí daquele que eu também ajudei a destruir. E o que eu vou fazer agora? Sair desse? Não. É comprovado que o segundo casamento dá mais certo que o primeiro. E você sabe por quê? Porque as pessoas têm vergonha de ir para o terceiro. E aí elas toleram no segundo o que não tolerou no primeiro. Porque agora, como é que ela vai dizer que o problema é do outro? Porque se uma pessoa disser que você é um cavalo, pode ser mentira. Se cinco pessoas disser que você é um cavalo, pode ser um complô. Mas se vinte pessoas disser que você é um cavalo, você tem que comprar uma ferradura. E é assim que funciona. As pessoas tratam de forma superficial. A Bíblia está lá dizendo, dez virgens, o noivo vem buscar uma para casar. E quem é que ele pega? Só a mulher de lâmpada acesa. Por que o noivo não pega a mulher de lâmpada apagada? Tu pegaria? Ah, tem um quarto escuro ali, dez mulheres. Vai lá e pega uma para tu, para sempre. No escuro? Eu não vou não, maluco. Vou não. Tem uma lâmpadazinha aí não? Uma velhinha, uma lanterna, um celular? Por que? Eu quero chegar lá e quero dar uma olhada na dona. Isso aqui é maneirinha, hein? E aquela do escurinho? Do escurinho deixa para lá. Outro pega. Eu não pego. As pessoas ficam no escuro. Não sabem nada uma da outra. Nada. 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 Por muito tempo eu me lasquei no meu casamento. Toda vez que era para dar presente para minha mulher, eu errava. Errava na cor, errava no tamanho, errava nisso, errava naquilo. Um dia eu falei, quer saber da coisa? Não dou mais presente nenhum. Agora eu dou o dinheiro, ela vai lá e compra. E aí ficou chato, porque não tinha surpresa, não tinha nada. Depois eu falei, isso está errado. E chamei ela e falei, querida, o que que se eu te der? Eu nunca erro. Ela falou, posso falar? Eu falei, pode. Ouro. Me dá ouro que você não erra. E eu falei com ela, mas como assim não erra? Eu posso comprar algo que você não gostou? Ela falou, se eu não gostar, eu derreto e faço o que eu quero. Quem aqui já não ouviu? Faça aos outros o que você gostaria que fosse feito a você. Isso é passado. O mundo pós-moderno diz, descubra o que os outros querem que seja feito a ele. E descubra. Encante as pessoas. Encante essa mulher, meu irmão. Se essa mulher ficar viúva, o cara que for casar com ela vai comer o pão que o diabo amassou com o pé sujo. Porque ela vai falar, nossa, ele me servia café na cama. Nossa, ele me cobria quando eu estava com frio. Nossa, ele fazia massagem no meu pé. Sabe o que esse cara vai fazer? Senhor, ressuscita o Lázaro. Me devolve para essa praga dessa mulher. Que esse cara era bom demais. Saia daqui, querido. Para ser o melhor. Dicas que podem te ajudar bastante. Coloque os seus parentes no devido lugar. Cada um seu. Não brigue. Presta atenção, se é sua mãe. O responsável por sua mãe. Por essa toxina. É você. Não bote sua mulher para brigar com a sua mãe. Pois tu, mas ela é a minha mãe. Mas ela não vira seu zoinho, maluco. Você tem que amar sua mãe, sim ou não? Respeitar sua mãe, sim ou não? Mas sua mãe também tem que te respeitar. Ah, mas ela já está velha. Então morre. Se não sabe respeitar os outros. Se envelheceu e não sabe o que é respeito. Porque umas mães babonas. Meu filho, pastor. Sabe? Meu menino. Quantos anos tem? 45. Seu menino. Senhora é mãe de Peter Pan. Deve ser. O garoto vive na terra do nunca brincando com a Sininho. E não quer crescer. Se os parentes são seus. Se os parentes da minha mulher. É ela que coloca eles no devido. Eu não preciso brigar. Os meus coloco eu. Você está entendendo? Cada um com o seu. É assim que funciona. Você está rindo? Mas é sério. Certo? Muitas pessoas se atrapalham. Aprenda. Quem aqui tem filho e eu termino aqui? Filho, isso, baixa a mão. Quem aqui usou que chute? Engasgou com bala soft. Teve bala juquinha colada no céu da sua boca. Chupou o pirulito zorro. Teve bicho de pé. Carrapata estrela. Frieira. Pioio. Tomou emoção Scott. Por isso que você venceu. Porque esse troço tudo. Foi um troço enviado do inferno para a nossa geração. Para nos forjar. Se uma menina te rejeitasse, rapaz, quando você era adolescente, o que você fazia? Nada. Nada. Não me quer? Não me quer? Ah, ah, ah. Está do lado da minha casa, tem uma cabrita que me quer? Eu, na verdade. Hoje o menino é rejeitado, não quer mais menina. Uma menina me rejeitou. E agora? Eu quero ser ela. Ah, ah, ah. Sangue de Jesus tem poder. Uma geração fragilizada. Nós somos os remanescentes, galera. A turma que ficou para deixar para essa geração novos valores. É assim que funciona. Aqui não é certo ou errado. Não é simplesmente isso. É só nós entendermos que o nosso lar está formando uma nova geração. Eu sou da geração do piolho. O que é que tinha piolho? Eu sentado no meio das pernas da minha tia, catando. Nem olhava. Era uma prática. Agora é uma lêndia. Deixa eu falar para você. Aquele bichinho que ela tirava da cabeça da gente, não era só um bichinho. Era um trauma. Aquilo trazia toque, proximidade, carinho, respeito. Por isso que nós não ficamos traumatizados. Chamava a gente de quê? Orelhão, cabeção, cabelo de fogo, dumbo. Ou não é? Bafo do Zé. E diz que era bullying. Bullying na minha época era para fazer café. Pare e pense. Eu lembro da minha tia catando e eu queria levantar para brincar com as outras crianças. E ela me socava assim no meio das pernas dela. Seu pioento. E às vezes jogava aquele pó branco na minha cabeça, o nocide. Floque, 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 floque. Embaralhava o meu cabelo assim. E botava uma fraldinha de bichinho. Parecia Johnny Depp. Piratas do Caribe. Era maravilhoso. Naquela época nós tínhamos medo de quê? Estresse. Síndrome do pânico. Depressão. Depressão era a coisa que a gente estudava. Geografia. As coisas mudaram muito, irmão. Sabe? Nós tínhamos medo de quê? Saci. Mula sem cabeça, que era um bicho perigoso pra caramba. Nós contávamos história de fantasma na praça. Na hora de nós irmos embora, os fantasma iam tudo atrás de nós, lembra? Mexendo as folhas, fazendo vulto. Ô gente, nós precisamos deixar um legado para essa nova geração. Pastor, por que você está dizendo isso? Que meu pai casou oito vezes. Construí mais casa do que João de Barro. Casei com aquela mulher ali que eu mostrei pra vocês. Vou fazer 30 anos. Vou com ela até o fim. No caixão. E ela na alça. Ainda que eu acho que eu tenho mais condições de superar perdas do que ela. Mas tudo bem. Eu queria que você entendesse o carinho que Deus tem com você. Você sabe por quê? Por que você está aqui hoje? Ah, pastor, eu estou aqui porque um amigo me convidou. Motivo fraco. O diabo impediria isso. Ah, pastor, eu estou aqui porque o Projeto Vida é uma igreja conceituada na cidade. Motivo fraco. O diabo também criaria um impedimento pra você não estar. Ah, pastor, eu estou aqui porque eu gosto do seu ministério. E da maneira que o senhor fala. Motivo fraco. O diabo ia impedir você de estar aqui. E as circunstâncias também. Você só está aqui porque Deus marcou um encontro com você aqui nessa noite. Pra falar pra você o quanto ele te ama. E o quanto ele quer cuidar do seu casamento, da sua esposa e muito mais. Da geração que está assistindo o que você está vivendo. Então é muito importante que você entenda o valor daquilo que você está vivendo aqui. Eu sei que você pode ficar chocado com a minha maneira de comunicar. É meio estranho realmente. Mas eu vou embora agora mesmo. Pode voltar no culto amanhã. Porque eu não estou mais aqui. Mas não morri. Eu estou lá em Xerém. Senão parece que eu vou embora. Morrer. Então eu queria que você ficasse de pés agora. Todos de pés. E você que está com a sua esposa. Só quem está com a esposa. Quem está com o namorado e noiva. Você pode ficar em pé, mas não precisa fazer nada não. Eu queria que você ficasse de frente pra esposa. De frente pro marido. Eu gosto disso nesse momento. Dá pra você dar uma abaixadinha assim. Só assim no... No seu... Isso. Pertinho dela. Isso. Fala pra sua mulher assim. Eu te amo. Só o homem. Tá bom? Eu só falo. É pra falar que a mulher fala. Só os homens. Fala assim. Eu te amo. E eu vou viver com você pra sempre. Você é minha princesa. Eu posso até não ter muita habilidade pra lidar com você. Mas você é minha. Foi Deus que me deu. E ninguém vai tomar. E a noite ainda não acabou. Essa noite. Eu tenho planos pra nós dois. Agora fala pra sua esposa. Não beija ou não? Fala pra sua esposa. Pra seu marido. Eu também te amo. E eu sou meia complicada mesmo. Mas eu te amo. E vou viver com você pra sempre. E eu vou viver com você pra sempre.